A gente fala agora sobre sinalização, gente, porque conjuntos semafóricos foram instalados no cruzamento de avenidas das avenidas Clodoaldo Garcia, Filinto Miller, Rosário Congo e Custódio Andrius. Devido à abertura de vias na região da esplanada da NOB, no centro de Três Lagoas, houve a necessidade da instalação de conjuntos semafóricos nos cruzamentos das avenidas Clodoaldo Garcia, Filinto Miller, Rosário Congo e Custódio Andrius. Nós estávamos esperando a obra terminar para poder instalar, já estava licitado esse equipamento. A gente sabe que esse aqui é um local de grande movimento, que interliga praticamente a cidade, dado a lado, é o coração da cidade. Então nós estávamos esperando para poder implantar esse semáforo aqui. Vai ser um semáforo assim que vai ter uma programação bem complexa para conseguir atingir todas essas mãos que chegam aqui. São vários sentidos de fluxo que nós temos, então é um semáforo bem complexo. O diretor do Departamento de Trânsito, Flávio Tomé, explica que devido à quantidade de semáforos no cruzamento, será feita uma programação para criar uma sincronização para evitar congestionamento nas avenidas. A ideia é que o trânsito tenha boa fluidez, mesmo com a instalação dos aparelhos. Aqui nós vamos estar com três controladores e vamos estar trabalhando com... Pegando esse aqui, que vai trabalhar junto com o outro que tem na Paranaíba, com a Filinto Miller, serão 12 fases que vão ter o semáforo. Mas vão trabalhar em conjunto. Hora abre um, abre mais dois, três ao mesmo tempo. Então é uma programação bem complexa. E eles vão estar todos interligados para tentar manter sempre a programação. A ideia é onda verde, então? Nesse pedaço aqui, sim. A nossa ideia é que não congestione. Mas os primeiros dias eu peço um pouco a compreensão, porque a gente não sabe também como vai ser a dinâmica, porque foi aberto novos movimentos que não existiam. Igual a pessoa poder vir na Rosário Congro e passar para acessar a Parísio, sem ter que dar a volta lá no semáforo da Paranaíba. Mesma coisa para quem quer ir na Clodoaldo Garcia, vai poder entrar direto ou entrando antes. Então são novos movimentos. Então os primeiros dias vão fazer acertos, ajustes nos tempos, para tentar que não congestione. Inicialmente foi estudada a possibilidade da construção de uma rotatória alongada neste local. Mas devido à complexidade desses cruzamentos, o Departamento Municipal de Trânsito entendeu que o ideal seria a instalação dos conjuntos semafóricos. É um cruzamento longo, se a gente pegar, como eu disse, desde a Paranaíba até na Custódia Andrés, tem quase 200 metros, seria uma rotatória muito longa. E a gente queria evitar esse transtorno que era o grande problema que a gente tinha aqui, que as pessoas na Rosário, que passei a acessar a Clodoaldo Garcia, tinha que ir até na Paranaíba. E a rotatória, basicamente, aconteceria isso. E com certeza uma rotatória teria que ser semaforizada também. Então nós já partimos direto para uma solução semaforizada. E com certeza uma rotatória.